Opa! Vê que foi roubado, vê que foi roubado! Ô cara! Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta aí no GTA V Agora fazendo um patrulhamento aí com a... Opa! Parece que tem um... Uma ocorrência, mas tá dentro da cidade, né? Vamos dar QTA nela Mas agora tamo lendo pra polícia rodoviária, beleza? Vamos lá, vamos aguardar uma ocorrência aí pra gente poder... Atender E observando o trânsito ao mesmo tempo, né? Vamos nessa, vamos nessa! Olha galera, em patrulhamento aqui, ó... Tá bom de ver essa cagadinha aí, ó... Deixa eu abordar esse veículo aqui... Caramba, o cara pulou... Deixa eu pedir pra ele... Deixa eu pedir pro... Trânsito aqui ficar devagar, vamos revistar ele... Tá com um canivete aqui... Um zoião instalado, vocês viram? Vou segurar ele aqui... Vou dar uma revista no seu veículo aí... Enquanto ele tá olhando... Dólar... Nada interessante... É... Vamos aqui... Aqui se dá pra chegar o emplacamento... Não tem nada... É... É... Vem aqui ó... É... Obrigado... Ó... Ele tem porte de arma, tá? Vamos então... Checar aqui o QRA dele... Vale, deu tudo certo... Vale, deu tudo certo... Bom... Vamos aqui já aproveitar... Vamos fazer o teste de... De... De embriaguez... Zero... Bebeu... Beleza, não tem muito o que nós fazer aqui... Vamos liberar ele... É... Isso... Estou mantendo o meu olho em você... Que diabos... Beleza, está liberada... Todos os unidos... Nós temos uma chamada ambulância... Em... Tompa Hill... Vamos ali... E aí... E aí... E aí... O que que ta acontecendo? Vão ver aqui, deixa eu dar uma revistada, vai revistando ele aqui Vamos tentar aqui ver o que faz com a pessoa aqui no chão O que faz com a pessoa aqui no chão? Não sabia dessa opção não, coisa de coisa nele, o cara saiu como se tivesse acontecido Nossa ta embriagado Vamos chamar uma viatura Deixa eu checar no documento dele Nossa esse carro é bonito em Parece até mod o carro Vamos lá Vamos lá Tá embriagado Target vehicle license plate 4 4 Sam Frank Mary 7 6 4 Nossa Target é 10 4 Flop ed assistentes requeridos em Tongva Hill Beleza galera, aqui está tudo feito O guincho já pegou o veículo Já solicitamos o fim da ocorrência Olha o cara lá atrás Já era, é isso ai Vamos aguardar o próximo QRU Pessoal, eu tentei abordar aquela motocicleta Olha o gás que ela está saindo Deixa eu tentar de novo a abordagem Gostou Olha lá Steve O motorista está nervoso Vou pedir para ele sair do carro, da moto Veja garante nossa Deve também para minha segurança eu colocar o trânsito para andar devagar, por mais que seja estranho Ai rapaz Pode meter o grampo ai Checar o QRA dele aqui Foragido Deixa eu prender Vai vira de costa ai O cara é foragido galera Beleza Vou tirar ele daqui Por isso que ele estava meio nervoso cara Vai ficar de joelho ai Deixa eu checar Deixa eu checar Checar a moto e ver se está tudo certinho O cara estava escondendo um sniper dentro da moto Hehehe Vamos ver aqui ó Vamos ver aqui ó O cara está Já estão levando já A moto indo embora Achei que os caras iam levar na moto ali da polícia Beleza Beleza galera Vamos aguardar nossa ultima ocorrência ai Bom galera Agora vocês vão começar a ouvir um Opa Veículo roubado Veículo roubado Vou na frente Vamos Vamos Desculpe de lá! Vem para cima, de joelho! Vamos! Você está indo embora por um longo tempo Bora, bora Primeiro vamos fazer o procedimento aqui É... Vamos revistar ele aqui Aí estava com uma granada o cara Checar o QRA dele Beleza Ajoelha aí Eu vou clicar só para ver mas vamos pelo outro Que o carro está acontecendo como um roubo É, está lá roubado Edward, Nora, Frank, 394 Um vehicle possível stolen Approach com caution Ohia, droga dentro Esse carro ia por algum desmanche, certeza É... É... Chamar o guincho E aí Levanta aí Lace lão em Vamos conduzir isso aqui galera Vamos conduzir isso aqui galera Oh cara Vai filha da mãe Vai filha da mãe Vai, levanta aí Hehehe Deixa eu reanimar esse maluco aí Bora filha da mãe Chama um transporte para ele Nem vou levar mais Nem vou levar mais E bom galera, assim nós vamos finalizando o vídeo Senão vai ficar muito grande É nois galera Valeu, falou, até o próximo e fui Tchau